E aí galera, eu sou o Jean Bacarreza e a gente tá no KickTag, vamos lá! 1, 2 e... começou! Bom, primeiro eu vou pegar meu kick, eu tenho o kick selecionado aqui E vou duplicar obviamente aqui, vou fazer um loop bem grande Command L, play Perfeito, ele tá batendo em menos 10 decibéis mais ou menos, sim Eu vou colocar ele dentro de um grupo chamado Kick, pra eu saber diferenciar Agora vamos procurar uns samples Desculpem meu computador um pouquinho lento, mas vamos chegar a tempo pra fazer as coisas aqui Eu tenho uma libraria muito grande, então pra selecionar aqui, mil coisas Eu tô curtindo ultimamente, muito na real, o sample pack da Tool Room, do René Amés Mas hoje eu tô com vontade de fazer com os samples do Max Chapman, que eu sou muito fanático também Vocês vão perceber isso no meu som Aqui tem uns claps Vamos colocar aqui na posição certa Perfeito Agora eu vou abrir outro canal E eu vou colocar um snare Pro fundo Pode ser esse Vou aplicar aqui Vou abaixar aqui um pouquinho o volume dele Bem menos do que o clap Perfeito Agora eu vou juntar os dois Em um grupo Eu vou colocar nos drums Aqui nos drums Eu vou colocar no clap um reverb Em um retorno paralelo Que tá aqui Esse aqui é o nosso clap O reverb do clap, quero dizer Agora Vamos pegar um hi-hat Pode ser um closer Esse aqui soa bem Eu vou fazer uma sequência bem simples e direta É o ponto né Quadrado aqui Esse hi-hat aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um sidechain nele Com o meu plugin favorito de sidechain Chamado LFO2 Da X-Fair Pra quem não sabe A X-Fair é da marca do DeepMouse Da Mouth 5 Trap Eu vou abaixar aqui o volume É tipo o dry-wet do sidechain Eu vou tirar esse ponto do final Pra não dar o clique Se eu colocar tudo dá pra sentir Já dá um groove diferente Eu vou adiantar ele um pouquinho aqui No delay 3 milissegundos pra frente E os meus claps Eu vou deixar eles 2 milissegundos pra frente também E vou colocar aqui junto E agora Vamos colocar um open hi-hat Eu acho que o primeiro gostei Esse aqui Vou colocar na posição Aqui Só que eu achei muito longo Então eu vou deixar mais curto Isso Agora um fade out Pra não ter o clique do final Agora eu vou consolidar com comand J E duplicar Agora uma técnica de mixagem Que eu utilizo É de baixo pra cima No volume Sua bem Eu queria mais um hi-hat Pra fazer um fundo nele Pode ser esse aqui Vou colocar ele aqui Na mesma posição que ele Só que eu vou atrasar ele uns Sei lá Uns menos 4 Ou 6 milissegundos Não é 4 Primeiro Eu vou mandar esse aqui pra direita Já vamos chegar no bass agora Só acabar esse beat aqui Coloquei aqui Um pro lado Outro pro outro Pronto Agora vamos criar um midi aqui No nosso midi eu vou enviar pro meu synth aqui O pick Innovation pick E external instruments Ele já tá pronto aqui Eu vou colocar nele um pro Q2 Que é um equalizador Já por predeterminado Eu vou cortar 48hz Com 18 decibéis de corte Mais ou menos Só pra começar E agora Vamos colocar Antes de começar Um sighting Vou abaixar Vou abaixar aqui Vou abaixar aqui Bastante Só que eu vou desligar ele Pra hora de criar o timbre E vamos lá Transformar em mono Filtro pra Vou fechar Acho que tá ótimo Dissonância E mais um oscilador Fechou Agora vamos criar O nosso clipe E vamos fazer Ele no clique mesmo Pra não perder muito tempo Colocar aqui Pra escutar Fechou 16 Agora sim dá pra ligar o Elefo Tool Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sétima Não Criei a primeira sequência Agora vamos melhorar Essa sequência Aqui Dez Agora aqui, solo nele, eu vou colocar um compressor aqui, vou colocar um preset pra ir rápido, já tem 8 minutos, ah, não dá tempo, não dá tempo sim. Agora aqui, Drew Lane, esse aqui é excelente. E agora pra finalizar, não, tá bom com isso aí, vamos ver os decibéis, tá batendo menos 10, eu gostaria que ele batesse uns 2 decibéis a menos que o kick, e vamos ver nosso sighting aqui só pra finalizar ele, um pouquinho mais baixo. Tipo, ele tá bem tech house, mas a gente poderia dar só pra, por essa vez, um toque house nele, talvez, com um piano, eu vou pegar aqui um preset do Simpler, do Ableton, que é o grand piano, e vou ser simples, eu vou copiar esse midi aqui. Tchau. 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 E é isso aí, muchachos, que bom que deu pra fazer um groove legal. E daqui a gente pode fazer uma bomba. É só colocar uns vocais, fazer a estrutura e fazer o som inteiro. Como é que foi a experiência aí já, de fazer em 11 minutos? Olha, pra ser sincero, eu nem vi o tempo. Eu só fui fazendo e chegamos até aqui. Isso é o que eu consigo fazer em 11 minutos, eu acredito. E imagina o que a gente pode fazer no dobro do tempo. Bora fazer? Deu demais, viu? Experiência única, meu. Senhor Rodrigues, dá oi pra câmera. Ele tá com medo da câmera. O que? O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí